Eu sou o Cassio de Santos Rezende, tenho 29 anos, sou cabeleireiro e maquiador. Há quatro anos eu sou drag, complicado, escondendo a família, mas é bom, é uma profissão bem legal, é bem interessante. Você mora com quem? Eu moro com a minha mãe, minha mãe e meu pai são separados. Antes era casa bem cheia, minha avó, minha mãe, meu pai, minha tia, meu irmão, aí minha avó faleceu, meu pai e minha mãe se separaram, meu irmão casou, a minha tia casou, ficamos só a minha mãe. Bom, a gente se compreende, depois que eu contei pra ela o fato de ser gay, a gente se juntou, parece que a gente se uniu muito mais. Eu comecei a sair com 18 anos, eu vim pra minha mãe dizendo que ia pra uma bate hétero, mas ela não via, eu ia pro Vitrô. E eu tive o primeiro contato com drag na primeira vez que eu fui num sábado no Vitrô, que antes os shows eram só nos sábados. Eu fiquei apavorado, porque eu não sabia o que era aquilo que tinha no palco. Aí eu pensei, nossa, não quer isso pra mim, nunca vou querer namorar uma pessoa assim, eu tinha muito preconceito com drags. Até que eu conheci uma pessoa, que era um amigo meu, que hoje em dia é travesti, que é a Erika Baxter, nós saímos muito de grupo. E ela começou a conhecer a Suzy B, que é apresentadora do Vitrô. E a Suzy B pegou e disse pra ela, olha, eu quero te montar, vai ter um concurso aqui no Vitrô, quero que tu participe, não sei o que. E ela ficou entusiasmada em participar daquele concurso. E eu como amigo dela naquela situação, eu ia com ela, mas nunca pensando em me montar. Aí quando a Erika começou a participar do concurso, o meu contato que eu tive com o palco foi de dançarino dela. Fazia as palhaçadinhas lá que ela pedia, a gente fazia, e ela ganhou o concurso. Aí a Suzy B, que é apresentadora do Vitrô, eu pego e disse, tu é a próxima, e apontou pra mim. E eu apavorado, meu Deus do céu, como assim eu sou a próxima? Até que resolveram eu me maquiar. Eu acho que, eu não sei o que acontece, qual é a mágica que tem quando coloca uma peruca na tua cabeça. Nossa, tu fica louco, porque já começa o critique de querer mexer no cabelo. Aí tu fica, ai meu cabelo, meu cabelo, fica jogando um lado pro outro, porque toda drag faz isso. E eu comecei a gostar, porque eu não me via no espelho, eu não via o meu semblante, eu não via o meu rosto. Eu via um rosto totalmente diferente. E comecei a gostar, a gostar, a gostar, até que comecei a subir no palco, a Suzy me chamando. E eu indo participando de concurso, em outras boates eu ia também montado, eu não queria mais andar de Cássio. Agora eu boto uma peruca na cabeça e eu mudo. Até em questões de personalidade. Pelo fato da Carolina ser muito mais conhecida do que o Cássio, por exemplo, eu vou numa festa e eu sou muito tímido de Cássio. Eu não converso muito com as pessoas, só com quem realmente é o que eu conheço. Já a Carolina não, é aquela coisa mais espavitada. Porque não parece que é tua ali, não parece que o Cássio tá por baixo da Carolina, parece que só existe a Carolina. E aí eu sou muito mais espontâneo, eu sou muito mais divertido, falo muito mais com as pessoas. E essa é a principal diferença, eu acho, a espontaneidade, vai, absolutamente diferente. E aí eu sou muito mais repassionante. A gente é tudo mulher, vocês estão vendo aqui na rua, agora a gente entrou no Votrô, vamos arrasar no show da Melanie Vogue. Então, gente, eu acho que era isso, esse é o tom do trabalho de transformação que a gente... É o que eu fiz, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa o nosso telefone de contato é louco, três, três, sete, oito, sete, oito, sete, oito, alô... Toda drag é assim, né, espalhafatosa, tu tem que mostrar que tu tá ali. Não adianta tu tá com a melhor maquiagem, mas tu tá apagada numa festa. Tu tem que mostrar que tu tá lá, drag é pra isso, é pra agitar. O João Domi já diz, né, drag, já é uma coisa de impacto, tu tem que ter esse impacto, tu tem que ter essa empatia com as pessoas, tu tem que ser uma pessoa supersimpática, então tem que ser assim, espalhafatosa. Como eu ando muito em grupo, por exemplo, ando eu, a Melanie e a Isis, a gente resolve pegar um ônibus pra ir pra voar. Ai, vamos pegar um ônibus pra voar. Nossa, as pessoas ficam chocadas vendo aqueles três putos de peruca entrando num ônibus. Mas é divertido, o povo assim, a maioria tem aceitação, gosta, para pra conversar, quer até tirar foto no meio da rua, mas tem muita gente que chega a atravessar a rua pra não dar de cara com a gente. Ah, por um lado a gente fica meio chocado. Bom, hoje em dia tudo tão aberto, tudo tão... Tu vê tanta travesti na rua, tu vê tanta drag numa parada gay, tu vai pra assistir numa parada gay, mas no dia a dia tu vê uma drag na rua, tu atravessa. É meio chocante, mas a gente arrisca. Sabe quantas drags mais ou menos tem em Porto Alegre? Meu Deus, é que drag que nem Grêmine, tu molha, vai saindo, né? Não, tem bastante, eu acho que tem em torno de umas 50, 60. Preconceito a gente vê direto, saindo de festa, entrando em festa, muitos caras param o carro gritando, vai botar uma cueca por tanto. É coisa tão clichê hoje em dia falar isso que a gente até começa a rir. Mas agressão física, acho que por enquanto eu não me recordo. Sua mãe sabe dessa condição de fazer performance? Ah, medo de contar pra ela. Eu tinha colocado na minha cabeça se eu ganhasse o Top Drag, eu contarei pra ela. Ah, pelo menos ela vai ficar sabendo que eu sou drag, mas eu ganhei um concurso, ter uma premiação alta, que eu ganhei uma outra peruca, alguma coisa assim. Mas quando eu perdi, eu me desmotivei totalmente. Eu pensei, ah, não, vou deixar mais um tempo, vou levar mais e depois eu conto pra ela. E se eu lavei essa matéria? Aí, me enralou. Não, eu vou ser obrigado a contar. Eu gosto muito disso, é meio difícil parar. Só depois de um velho moço que eu não consigo subir no salto aí, eu acho que eu paro. Um boço que eu não sei o que eu estou fazendo. Eu vou deixar mais um velho. E eu posso deixar mais um velho e depois eu vou deixar mais um velho. Um velho avesso que eu posso fazer. Então, eu vou deixar mais um velho para você. Eu vou deixar mais um velho. Obrigado.